Os eleitores caxienses podem cadastrar as digitais para o voto nas eleições municipais de 2016. É o recadastramento biométrico feito no cartório eleitoral. Ainda faz parte do processo atualização de dados, assinatura e foto. Quem não cadastrar as digitais terá o título cancelado. Todos os eleitores que votam em Caxias do Sul são obrigatórios que compareçam para fazer a revisão. Se ele não fizer a revisão, o título vai ser cancelado. O primeiro prejuízo para esse título cancelado é que ele não vota. Então ele não terá a oportunidade de votar para a prefeita em 2016. E além disso, uma série de prejuízos. Não pode tirar passaporte, não pode assumir cargo público, não vai poder fazer um financiamento imobiliário. As pessoas que desejarem fazer a transferência do título eleitoral para Caxias também podem aproveitar e fazer o recadastramento biométrico. O cartório de Caxias do Sul funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às sete horas da noite, na rua Garibaldi 956, no centro. Alguns documentos são necessários para a conclusão do cadastro. É importante que o eleitor compareça ao cartório com os documentos, que são a identidade, que pode ser substituída pela carteira de motorista, carteira de trabalho e um comprovante de endereço. Nós temos tido alguns ruídos que o eleitor vem sem o comprovante de endereço. Para a revisão, o processo de revisão é para autenticar o nosso cadastro, para que aquele eleitor que mora em Caxias vote em Caxias. Dos 330 mil eleitores do município, 27 mil já compareceram ao cartório eleitoral. Para atingir a meta, o cartório deveria atender 1.200 pessoas por dia, mas isso não está acontecendo. Aproximadamente 900 pessoas são atendidas por dia em Caxias do Sul, o que pode resultar em um acúmulo de atendimentos a serem realizados daqui a alguns meses. A meta é que segunda-feira chegue a 30 mil atendimentos, o que representa 9% do total de eleitores. Eu acredito que nos 30 dias eu fiquei sabendo pela imprensa, pela rádio, né? E aí tentei agilizar o mais, hoje eu tinha um tempinho, aproveitei para fazer esse adastramento. Encarou a fila lá fora? O frio, a fila, mas o pessoal aqui foi bem atencioso, foi legal até. Me surpreendeu positivamente, né? A gente às vezes reclama do órgão público, mas nesse caso foi excelente o atendimento. O local comporta 80 pessoas e 42 guichês dão conta dos atendimentos. Por isso, a fila que aguarda lá fora é grande. Entrar não adianta, né? Tem que fazer de qualquer jeito, né? Então vamos lá. É, tem que ter consciência também que é importante, né? Claro, muito importante. Se não faz, aí os problemas vêm depois, né? O prazo para realizar o recadastramento biométrico é até 16 de março do ano que vem. O prazo para realizar o recadastramento biométrico é até 16 de março do ano que vem.